Na rádio tinha um pinto, na rádio tinha um pinto e o pintinho pio Na rádio tinha um pinto, 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 na rádio tinha um p E o garote e uma cabra E o cachorro a mão E o cachorro a mão E o garote e uma cabra E a cabra, o cachorro a mão E o garote e um garote Tocaram o pau de pé, o burguro e o gancho rola. Corre agalhinha cor e o pentinho fio. Na rádio tinha um bode. E o bode pé, a cabra, a pressa. O cachorro ao ar, o capim e a luz da pote. Tocaram o pau de pé, o burguro e o gancho rola. Corre agalhinha cor e o pentinho fio. Na rádio tinha uma vaca. Na Rádio de Havagá E a Vaca Mó O pó de pé A cabra mé O cachorro au au O garfo de al E o capote Tota com oog должно E o gaporo E a dali E o ventinho fio 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 Na Rádio de Havagá Na Rádio de Havagá E o voe A Vaca Mó O pó de pé A cabra mé O cachorro au au E o gabreich Na Rádio de Havagá O rabinho O gapro O gaporo E o nano E o Pintinho Pio Outra boca, outra boca, eu tenho que ir.